Olá, Glossos e Glossas, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Hoje vamos a mais uma excelente receitinha. E a pedido de alguns subscritores, para vocês que pediram para fazer uns tossinhos em miniatura, mais miniaturas, hoje eu trouxe uma miniatura, pois é, e é deliciosa, vocês gostam, muita gente conhece. E esta receitinha é camafeus. Vamos aos ingredientes para esta receita. E os ingredientes para esta deliciosa receita são, uma lata de leite condensado de 397 gramas, 200 gramas de noz picada, vocês podem triturar ou comprar picada, manteiga, o quanto basta, 500 gramas de açúcar confeiteiro, 80 ml de leite e nozes para enfeitar. E agora vamos à preparação destes deliciosos camafeus. Numa panela colocamos o leite condensado e as nozes. E vamos mexer até fazer o ponto. Eu já digo qual é o ponto que tem que ficar. Vocês, o meu ponto está pronto. E isto dura mais ou menos 5 minutos no meu fogão, mas o meu é elétrico. Atenção, vocês, o fogão a gás. E ele tem que descolar assim, ó. Estão vendo? Fica uma pasta tipo brigadeiro. E agora, eu vou colocar nesta travessa untada com manteiga. E agora, deixamos a refazer. Ou seja, eu vou começar a fazer os meus camafeus, porque já refacei. Unitamos as mãos com manteiga. Eu vou tirar com uma colherzinha. Vou colocar aqui. Fazemos uma bola. Assim. Depois, assim. Para ficar compridinho. Não muito fininho. Nem muito grosso. O que não quer dizer que se vocês fizerem eu ir mais crescendo e eu ir mais fininho. Que o estômago vai recusar. Claro que eles não recusam. E colocamos de parte. E é sempre assim. E repetimos o processo com a restante massa. Os meus camafeus já estão moldados. Vamos ao seguinte passo. Em banho-maria, colocamos o açúcar com o feiteiro. E colocamos o leite. E vamos mexer muito bem. O açúcar fica assim. Não pode ficar muito além. Tem que ficar assim. Uma pastinha bem branca. Ou seja, já coloquei numa taça de vidro, porque agenta melhor o calor o vidro. Eu agora vou pegar no meu camafeu e vou colocar assim. Vai deixar escorrer muito bem. Assim. Não deixar muito lá dentro, para o camafeu não ficar mole. E vamos colocar de parte. Eu já tenho alguns aqui feitos. Retiro. E colocamos logo a noz em cante. Noz e glosas e os nossos camafeus estão prontíssimos. Estão com excelente aspecto, não é vocês? Agora vamos ao melhor. E agora vocês, o que é que a gente vai fazer? Ah, já. Aprovam. Está aqui vocês. Hum, excelente. Ai, vocês devem-me consular tudo. É bom, Pandora, mas este não podes comemorar. Bem, vocês já comi o camafeu tudo. Não me sentei na mesa. Não foi preciso. Ou seja, era uma miniatura. Vocês ficarem aí a babar, não foi. Não precisa. Vocês babarem. Estão inquietos para comer um camafeu. Mas está aqui a receitinha que vocês vão fazer. Mas antes de ir fazer a receitinha, o que é que vocês têm que fazer? É isso mesmo. Um like no vídeo. Subscrever o canal aqui em abaixo onde diz subscrever. E toque no sininho ao lado para receberem todas as notificações dos meus vídeos. Um like na página do Facebook. Se vocês tiver alguma dúvida, contactem-me lá. Eu respondo sempre que possível. No Instagram podem-me seguir e no grupo podem pedir para aderir. É tudo e sempre o mesmo nome. Receitas de Ema Soriana. Não esquecer de partilhar os vídeos. E até ao próximo vídeo.